Bom trabalho. Às vezes você merece mais reconhecimento. Nossa, fantástico! Pô, Oliveira, vem cá, vem ver isso aqui. Pessoal, olha só, olha que sensacional! No Porto Seguro Auto Jovem você também é reconhecido. É só mostrar como e quando você dirige e seu seguro fica mais barato. Pra começar você vai ter 30% de desconto no seguro e na franquia e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corretor.